Quer dizer, que o Batman tá em Metrópolis! É a chance de mostrar pra ele do que o Superman faz! Vou provar que eu sou um ajudante melhor que um hobbit! Sou demais e morcegos são melhores que passarinhos! Não tenho medo de nada! Paulo, não esquenta, Tommy! A doce justiça chega a tempo! Bem-vindos ao Himalaia! Abominável! Dá pra acreditar! Eu pareço abominável! Por que não adorável homem das neves? Ou agradável homem das neves? Só pra variar! Eu sou um cara legal! Sorvete? Não, não esquenta! É de Lima! Ah, e você aí? Flash! Sorvete? Você viu como ela olhou pra mim? Ah, coitadinho! Dá pra entender! Ser banido não é fácil! É que nem meu amigo Pé Grande! Quando aconteceu com ele, pegou no meio do mato uma porção de urtigas! Pôs na cabeça que nem coroa e virou o Rei Coceira! Pra vocês vai ser mais fácil! Você até que deu muita sorte, né? Foi banido com seu melhor amigo! Ele não é meu amigo! Bom, eu pensei que fossem amigos quando eu vi os dois rolando lá na neve! Esse imbecil! Estragou minha vida e por quê? Por um adolescente! Idiota! Por sua causa, eu vou congelar aqui na Gelolândia! Gelolândia? Você está na Paraíso-lândia! Olha só essa neve maravilhosa, hein? E espera pra ver o vilarejo perto daqui! A coisa mais fofa do mundo! E tem até leite de yak de graça! Espero que você disse! Ah, leite de yak! Ordenhar um yak não é lá muito fácil, mas... Depois que você cospe os pelos, é bem nutritivo! N-n-não sobre o vilarejo ou o adolescente! Tem! Claro! Tem gorda, tem magra, tem alta, tem baixa! Um dia! É! No pé da motora! Trinta e três dias de caminhada! Ah! De carro! Temos que chegar agora! Você quer ir até a vila? Escuta! Regra número um por aqui! Sempre... Não! Nunca saia numa tempestade! Com trinta segundos de sobra! Boo! E a gente? Desde o adolescente apareceu, você ignorou tudo o que eu disse! Olha onde viemos parar! A gente tava pra quebrar aquele recorde! Flash! A gente ia conseguir! Nada mais em corro! Nada mais em corro! N-n-não... Pera aí! Eu queria que o nosso carro estivesse aqui! Tá bem! Tá! Bom, legal! Agora a verdade vem à tona, não é? Olha só que tragédia! Acabou o sorvete! Deixa que eu... Eu vou lá fora pra fazer mais! Flash! E tudo pelo que a gente trabalhou na vida! Sinto falta do meu carro antigo! Tchau! Tchau!